...porque a pessoa morreu dando um comportamento, aí vai abrir justamente. ...e o outro também já riscou, né? O outro não, quer? Que outro? Eu estou sozinha ao outro lado. Olha, eles devem morar aqui. De morar aqui, vamos. Não pode dormir. Por quê? Porque aqui é uma círcula aí. Ela pode deixar as canas que eu tenho, né? Tem que ver assim nos colocamos, não é? É assim. Claro, tem que ser velhinho. Mas não, eu vou 30 anos, por quê? Hein? Eu vou 30 anos, por uma vez. Aí, eu tenho 30 anos, só dá uma coisa velha. Mais 30 anos, por dia, acho que eu estou aqui, não. Você está achando que está velha? Não, estou mal falando. Ah, eu acho que estou trabalhando para a sua casa. 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 Como é que é ela? É uma mulher muito escrita. Uma mulher não, não é? É uma mulher. Por quê? Porque se ela não fosse uma mulher bonita, ela poderia dizer isso. Não, mas não é mulher, é a sua cabeça que eu não. É assim, olha. É só de um lado. Essa não vai demorar para carregar, não. O que? O que parece agora? Não, não está nem parecido. Eu só fui lá assim, eu pedi de morrer. A senhora falou que eu morri desde que tinha 50 anos de idade. Não. Ele tem até 2 anos de idade. Essa besteira de parar. Ah, eu não. Não é álcool. Qualquer jeito, não. Ele sabe é aquele. Um, dois, três, sabe. Já passou a dor agora? Aham. Já está dor agora? Não, é. Não, é. A tia Zina morreu por uns anos. Não sei sim. E a mãe é muito nova, não é? A mãe é muito nova, não é? A mãe é a minha avó. E a tua avó. Não, a minha avó é você. A sua avisa. A minha avisa. A minha avisa. Trinta, na hora? Trinta, alguma coisa. Trinta, poucas. Tudo ótimo. Talvez trinta tipo puzzle, ou trinta e viver. Toda? A senhora não quer tomar picolé, não? Aquele picolé, não é que a senhora tomou outra vez? É. Eu não quero. Eu não quero tocar um cockério. Não tô com dinheiro, não. Eu tô com dinheiro. Mas tem muita doura de cabeça. A senhora não tá tomando remédio, não? Eu tenho remédio. Para dor de cabeça, a senhora não toma? A senhora não tem chave nenhuma, porque a senhora não está mais na sua casa? Não está nada, a senhora está aqui na enfermaria. Eu estou na enfermaria, mas... A senhora não pode na sua casa, senhora. É uma ladeirão. Não pode. Estou de meia, uma azul. Gostou do cor? Que notícia? Que notícia? Está comigo. Está com uma vida de tuberculose. Não ouve aqui pertinho, ouve lá o que a mulher está falando. É, o ouvidinho, não é? Da fofoquinha, está ficando direitinho, não é? Não, não pode. Só a pessoa que eu não vou na casa, não é ninguém. Abra a minha porta. Abra a porta. Agora eu senti que realmente não senti até o cheiro. Agora eu saia, sujei minha dúvida. Saiu outro anjo. É, nunca. Eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir. Ah, a senhora fica andando, não pode. Não fica até ali. Então ela ficou mais em São Jorge, né? Vermelho e branco. O dia de São Jorge, dia 23. É... O dia de São Jorge, dia 23. O dia de São Jorge, dia 23. O dia de São Jorge, dia 23. E que você está me apontado aqui, é isso? Aí, embora eu... Então há remédio. Eu pedi por ela há remédio. Eu acho que eu disse para você. Não, não tem problema. É, não está dando chance, não tem chance. Eu não sei. Mas aí fica dando contada, é isso? É... Eu perito no domingo. Mas vai dormir bom, né, Vox? Mas não vai do noite. No noite, porque eu não estou com sozinha. É... Abre o olho. Abre o olho. Meu irmão é o nome do Ti. Seu irmão. Que irmão? O Ti em Ricardo. O Ti em Cuiago. O Ti em Cuiago. O Ti em... Não, Yuri. O Ti em Cuiago. Quem é o Ti em Cuiago? Você não sabe. Eu tenho o Ti em Cuiago. Eu tenho o Ti em Cuiago. O Ti em Cuiago. O Ti em Cuiago. O Ti em Cuiago. Mas o Ti em Cuiago é o que eu não sei de cá. O Ti em Cuiago. Quem veio aqui comigo foi o Ti em Cuiago. Que passou o Natal com a gente. Esse Natal. Esse Natal, claro. Tem até fotos surto com ele. Você não lembra não? Olha lá. Deixa eu mostrar a foto sua do Natal. Chegando. Você está aqui. Você, eu, o Yuri, minha irmã e seu irmão. Você comigo, meu marido. Se você está com o seu irmão. Se você está com o meu irmão. Se você está com o seu irmão. Se você está com o seu irmão. Você vai lembrar. Eu tenho que ter uma hora. Você vai até que você vai ver. Aqui, olha. A senhora. Lembra dele? A senhora. A senhora. A senhora. Lembra? Quem está do seu irmão. Quem está do seu irmão. Aqui, você vai ficar sozinha. A senhora. A senhora. Eu, você e o Yuri. Me dá muito. Tem você e o meu marido. E eu. Seu marido. Esse do meio. Esse do meio, olha. Quantos homens já estão com o cabelo? Não. O João Paulo não mata. Ele cada um grisinho. Grisalho. Branco. Hoje não. Meu marido. Eu sou casada. Eu sei. Eu e a senhora. Você e ele. Juntos. Viu? Ah, é engraçado. Lembrou dele? Eu e a senhora. Está o quê? Eu precisava usar a minha mãozinha. Está na mãozinha? Por que? Está bonitinha. De vestido florido. De colar de pérolas. É. A senhora. Eu também. Põe. Eu gostei. Olha. De cabelo solto. De cabelo solto. Ah. Esse aqui é o nenenzinho. É. Esse aqui é o nenenzinho. Sobrinho do João Paulo. Bonitinho. Parece o Ricardo quando era criança, né? É quem? É o sobrinho do João Paulo. Não é o nenenzinho quando era criança? Não é o nenenzinho quando era criança? Derevo, velho, velho, velho. Não tem nada. Só o nenenzinho. Não é não, velho. Só o Porto Rico. Cabelo lisinho, loirinho. Deixa eu mostrar. Tem mais, olha. Ele limpava mesmo. Ele limpava os que? Amigo. Por que ele limpava? Porque não ficava por nenhum lado? Olha. Deixa eu mostrar o nenenzinho, olha. Ah, sei lá. Ele foi pro meu casamento. Cabelo. Tá passando a via... Você é uma crise de hoje, né? Ele tá viajando. Tá com a família dele. É o dia do meu casamento, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.